Fala Senhor, porque nós estamos ansiosos para ouvir a Tua voz. Esse é o momento especial do programa Impacto, em que nós ouviremos a Hora da Palavra. Deus vai falar com você. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Antonio Costa. Eu venho nessa noite desejar a todos vocês uma boa noite. E que a paz do Senhor Jesus entre a partir de agora no Teu lar. Eu quero aqui trazer uma palavra da parte de Deus para a Tua vida, para a Tua casa, para a Tua família. Eu venho nessa noite aqui especial, trazer uma visita de Jesus dentro da Tua casa. Eu quero deixar um texto para os irmãos, para as famílias, para as pessoas que acompanham o programa Impacto, que se encontram no livro de Lucas, capítulo 10, versículo de número 38, que diz assim, E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu vou repetir o versículo 42 para te entender. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meus irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido, um texto do qual eu acho muito interessante, principalmente quando fala a respeito do nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus, quando estava em seu ministério terreno. Jesus, ele não foi muito recebido em Nazaré, não foi muito aceito em Nazaré, a terra da qual ele cresceu. Jesus não foi muito recebido ou muito aceito em Jerusalém. Mas esse lugar, essa cidade pequena, ou esse vilarejo pequeno, politicamente, economicamente, culturalmente, era um lugar desprezível, aos olhos humanos, um lugar completamente que ninguém dava nada, que todos desprezavam. Betânia é um lugar do qual todas as pessoas de toda parte de Israel ou de Jerusalém diriam, eu não quero ir em Betânia, eu não quero saber de Betânia, eu nunca vou fazer uma visita à Betânia. Se um casal se casasse, a lua de mel deles nunca seria em Betânia. Se alguém fosse marcar uma visita em uma das partes de Israel ou Jerusalém, não seria em Betânia. Betânia era um lugar muito desprezível, muito abandonado, que ninguém gostaria de estar. Betânia era um lugar onde existia pessoas aflitas, porque Betânia traz esse significado. Betânia significa do outro lado do Jordão. Betânia significa casa da aflição. Betânia significa casa dos pobres. Então, Betânia, quando traz um significado de casa da aflição, só existia pessoas aflitas. Quando fala que é do outro lado do Jordão, é porque era um lugar de difícil acesso. E quando fala que era a casa dos pobres, é onde ninguém quase gosta de estar. Mas Jesus, quando ele vem à terra, concluir aquilo que o Pai me ordenou, Jesus fala, eu vou fazer uma visita em Betânia. Aleluia! Aos olhos humanos, aos olhos do homem, ninguém queria estar. Mas Jesus disse, eu vou fazer uma visita em Betânia. Quando ninguém dá nada por você, quando ninguém quer saber de você, aos olhos até mesmo da tua família, você é desprezado, você é um abandonado, é um zé ninguém. Mas Jesus, ele olha para você e diz assim, hoje eu vou fazer uma visita para você. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei o que você tem passado, mas Jesus, ele me traz aqui hoje para te dizer, através do programa Impacto, que ele hoje resolveu fazer uma visita para ti. E Jesus entra em Betânia, onde era a casa da aflição, casa dos pobres, lugar desprezível, lugar pequeno, abandonado, desprezado. Jesus disse, eu vou fazer uma visita para Betânia. E aonde Jesus faz uma visita, ou aonde Jesus chega, nunca mais é a mesma coisa, nunca mais passa a ser um lugar qualquer. Aonde Jesus chega, ele chega para mudar história, para mudar o curso, para mudar a situação. E quando Jesus entra na casa de Marta, Marta, ela recebe a presença de Jesus. Porque assim é, tem pessoas que recebem Jesus, aceitam Jesus, mas não fazem caso da sua presença. A presença dele chega e a pessoa cuida de outras coisas. O trabalho é mais importante, a família se torna mais importante, o emprego se torna mais importante, a faculdade se torna mais importante. E ele vai se ocupando, o ser humano vai se ocupando em tantas coisas, coisas, achando que a presença de Jesus não é necessária. Mas quando Marta, ela se pega fazendo várias coisas, atarefada, corre para ali, corre para lá, ela percebe que ela estava com tantas coisas, somente sobre os ombros dela, que ela pergunta para Jesus, Jesus, não me deixa servir-te só. Fala para minha irmã Maria, vim me ajudar. porque está pesado aqui o serviço e eu preciso da ajuda de Maria. Jesus olha para Marta e diz assim, Marta, Marta, tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Tem muitas coisas envolvendo a tua vida e tu está se ligando em muitas coisas. Mas Jesus, ele me trouxe aqui hoje para te dizer que uma só é necessária. e Maria escolheu a boa parte. Maria, quando o mestre chega na casa dela, vai direto para os pés de Jesus. Ouvi a sua palavra. Quando, meus irmãos, essa palavra diz que Maria vai aos pés de Jesus, ouvi a sua palavra, ela trocou tudo, todos os afazeres, tudo o que tinha para estar na presença de Jesus. Não deixe para escolher outro caminho. Sempre nós temos duas escolhas. Sempre nós temos dois caminhos. Nós servimos ou a Deus ou a Baal. Ou nós fazemos a vontade de Deus. Ou nós fazemos a vontade do diabo. Existem dois caminhos. Um leva ao céu e outro ao inferno. Um leva ao caminho da porta estreita e outro tem o caminho da porta larga. Você tem hoje a decisão para tomar. Ou você escolhe servir a Deus. Ou você escolhe a boa parte. Ou você escolhe a outra. Fique com a parte que Maria escolheu. A boa parte. A qual não lhe será tirada. E você vai ver que coisas grandes acontecerão. O dia mau pode até se apresentar. Mas se você escolher a boa parte, Jesus vai fazer como fez com Maria. Aonde Lázaro está. Aonde foi que colocaram Lázaro. E você vai ver Lázaro ressuscitar. Escolha a boa parte. E ela não vai ser tirada. Amém. Deus em Cristo. Vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.